Comprei o novo Kindle Paper Writing e eu vou compartilhar com vocês o que eu achei, se realmente vale a pena. E mais, eu vou mostrar todos os livros que estão na minha biblioteca Kindle. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é bem especial porque faz parte do Dezembro Singular, um projeto que eu amo demais. No Dezembro Singular eu publico vídeos novos três vezes na semana, pelo menos nessa edição está sendo assim, mas nas outras edições eu publicava todos os dias. Pois é, gente, era muito conteúdo bacana. Nesse ano eu estou publicando vídeos toda segunda, quarta e sexta. E para você conferir tudo e não perder nada, nenhuma novidade, eu peço para que você faça a sua inscrição para receber os conteúdos em primeira mão e também ativar o sininho para receber a notificação assim que eu publicar vídeo novo. Aproveita aí, me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades, dia a dia, tudo em tempo real. Deixa o seu like logo no comecinho do vídeo, quando você faz isso, que é assim, gente, é algo bem rapidinho, não custa nada. Um clique, você deixa o seu like. Além de você apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda o YouTube a compartilhar o vídeo com mais pessoas e desde já eu super te agradeço. Então, gente, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tinha um Kindle branco, que era o Kindle décima geração. Esse aqui. Gente do céu, vamos lá para o rolê do que aconteceu com esse Kindle, porque eu comprei um Kindle novo. Eu amo esse Kindle, já vou começar dizendo isso. Preciso deixar registrado meu amor oficial por essa edição, por esse Kindle maravilhoso, ele é branquinho, do jeitinho que eu quero. Nossa, tivemos muitos momentos incríveis, muitas leituras maravilhosas, algumas decepcionantes, mas enfim, vamos focar no que é bom, não é mesmo? E o que acontece é que o Baby Tony, né, o meu cachorrinho, o Yorkshire, ele, assim, abençoado demais, em um vacilo que eu dei, ele acabou mordendo o meu Kindle. E foi isso que aconteceu. Acredito que dá para ver aqui, né, gente? Olha os dentinhos dele. Sério, olha para isso aqui. Várias mordidas. Olha essa parte de todas as mordidas dele. O que é que começou a acontecer? O Kindle começou a rachar, então, por conta das mordidas, tá gerando várias rachaduras, né, ao redor dele, e essa parte de baixo, né, como vocês podem ver, até soltou. Pois é, gente. E justamente na parte que você aperta para poder ligar o Kindle. Então, chegou numa situação que eu estava conseguindo ler, então, tá funcionando, porém, ele estava mais lento, né, por conta das mordidas na lateral, acabou influenciando, né, no visor, né, na parte digital aqui. Então, se tornou mais lento, que acaba influenciando na qualidade de leitura, né, que não estava tendo mais. Então, estava preferindo fazer a leitura dos livros físicos e ou no celular, enfim. E aí, chegou o momento Black Friday, né, o momento para a gente investir naquelas coisas que realmente vale a pena, e foi aí que entrou a ideia do mozão de eu comprar o Kindle Paperwhite. Eu estava meio indecisa, que eu fiquei, poxa, mas ainda dá para ler, apesar da lerdeza, apesar da lentidão, ainda dá. Só que ele falou, tipo, Mária, esse é um instrumento de trabalho também, né, então, investe, aproveita a oportunidade, enfim, quando é que você vai comprar, né, no próximo ano, aí eu fiquei, ah, quer saber de uma, vamos nessa, né. Eu estava precisando disso aqui de incentivo, gente, para comprar. Essa é a realidade. Daí, eu resolvi comprar o Kindle Paperwhite, tem outras, né, edições, vamos dizer assim, mas eu acho que essa me atende super bem. E aí, eu vou mostrar para vocês que vem nessa embalagem. Comprei na Amazon Canadá, tá, então, eu não sei o preço, assim, exato, para poder converter aqui para vocês, mas valeu a pena o investimento. Vem na parte de dentro, a parte interna, olha só que coisa linda, eu acho linda essa logo do Kindle. Vem nessa parte interna o carregador e também a, como é que chama? Tipo, o manualzinho, né, do Kindle aqui. Então, é isso que vem. E, obviamente, o Kindle, né, que eu já estou usando, então, eu resolvi fazer esse vídeo depois de testar. Então, eu já finalizei a leitura de um livro, conseguir comprar livros, conseguir botar PDF nesse Kindle. Então, eu fiz vários testes para poder compartilhar com vocês o que é que eu acho. E esse aqui é o meu novo Kindle, olha só, gente, com uma pessoa, né, que aprendeu com a experiência, com a bobagem que eu fiz de ter deixado o Kindle exposto e, obviamente, o cachorro ia morder, né, enfim. Então, eu aprendi com os meus erros e comprei uma capa e olha só que capa mais linda, olha os detalhes, gente. Eu amo essa estampa de um fundo único, né, de uma cor só, nesse caso, branco, mas eu amo também quando é fundo preto. E as flores, ai, meu Deus, é lindo demais. E aí, olha como é a parte interna. Nessa parte aqui, você tem esse negocinho que você pode baixar assim e aí, deixa eu mostrar na prática, né, como é que funcionaria. Isso aqui, você baixa e aí você deixa assim pra poder fazer a leitura. Olha só que especial. E aí, fica, tipo, prático. Outra coisa é essa parte aqui onde você pode colocar a sua mão e fazer a leitura aí do Kindle. Então, são detalhezinhos, acessórios que eu acho muito bom pra você fazer a leitura apesar de que esse Kindle é leve demais, gente. Eu acho que é até mais leve do que o outro, do que esse aqui. Mas, enfim. Ele é um pouquinho maior. Vamos lá pras comparações, né, o Kindle décima geração e o Paperwhite. Eu acho que esse daqui, como podem ver, ele é maiorzinho e a tela também é maior. Tá vendo? Vamos para a parte das configurações. Quero compartilhar sobre isso com vocês. Fiz algumas mudanças, então, um exemplo. Quando eu desligo aqui a tela do Kindle, o que vai aparecer na frente é um livro que eu estou lendo. Como eu tinha clicado agora, por isso que esse livro está aparecendo, mas eu não comecei a ler, não. Mas aí eu botei a opção de estar na tela, tipo, de descanso, a capa do livro que eu estou lendo. Aí, quando você liga... Cadê? A parte de baixo é a mesma coisa, tá? Então, aqui vem um botão para você poder ligar e nessa parte vem o botãozinho para você carregar. Aqui estão os livros da biblioteca. Tem um livro que é um PDF que eu ganhei, ó, que eu vou mostrar melhor para vocês. Então, eu consegui fazer esse envio do PDF. Basicamente, você precisa mandar o PDF para o seu e-mail Kindle. e aí, quando ele conecta com a internet, tudo certinho, ele vai estar enviando e vai aparecer aqui para você depois que atualizar. Biblioteca, tipo, ok. Mostrei aqui a página inicial. Mesma coisa. Vamos para a parte de configurações. Deixa eu ver aqui um livro que eu configurei. Eu estava fazendo a leitura... Estava não, estou, né? Do livro Antes que o Café Esfri. E eu fiz algumas configurações nele aqui. Vamos para alguns detalhes. Eu coloquei o horário aqui em cima porque isso vai me dar uma noção para poder gerenciar meu tempo de leitura. Aí, aqui abaixo, tem, né, para você ter uma noção de quantos porcento você está lendo. Quando eu clico aqui na tela, nessa parte do A, né, vem a configuração de fonte e aí eu vou ajustando aqui. Sobre a fonte, eu acabei mudando para um estilo que eu gosto. Coloquei aqui... É uma fonte grande. Coloquei, apesar de usar óculos, ainda assim, eu gosto, né, de ler com a fonte bem, bem grande. Ajustei a parte de espaçamento porque, às vezes, o livro, ele vem, tipo, as letrinhas bem grudadinhas na outra, sabe? Eu gosto de um espaçamento maior, enfim. Eu fui configurando conforme que eu gosto, sabe? Conforme que eu achei válido e interessante. Aí, nessa parte de mais, foi onde eu coloquei para colocar o relógio na leitura e por aí vai. Ah, tem uma coisa que... Bom, é a minha primeira vez lendo em inglês no Kindle. E aí, tem uma coisa que eu achei interessante nessa leitura desse livro em inglês. Coloquei um livro que eu baixei no Kindle mesmo, Limited, e ele vem com dicas de vocabulário. Isso acontece para todos? Para mim, é uma novidade porque, como eu estou falando, é a primeira vez que eu estou lendo no Kindle um livro em inglês. Então, ele vai apresentar dicas de vocabulário que me ajudam a compreender. Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui vai ter a palavra injury e na partezinha de cima, tá vendo que tem um negocinho aqui escrito? Tá escrito a serious injury. Não, desculpa, gente. Falei tudo errado. A palavra é trauma, né? É trauma. E aí, vai aparecer tipo uma... tipo um machucado severo, que aí seria trauma. Enfim. Aí, vai ter as sugestões aqui, né? De vocabulário. Enfim, isso eu achei maravilhoso. Já que eu estou começando agora a explorar na literatura em inglês, né? Enfim. A questão da bateria, ele também, mesma coisa. Bateria de semanas. Dura que só. Glórias a Deus por isso. Então, essas são as considerações básicas aí do Kindle. Valeu super a pena trocar esse daqui por esse Kindle novo. A única coisa que eu fico sentida é uma coisa assim, gente, boba, tá? Mas, na verdade, não é tão boba, não, porque pra mim importa aquelas. Eu mesma, né? Entrando nos meus conflitos. A questão do Kindle não ter a cor branca. E eu que gosto, né? Eu gosto dessa parte do visual também, até porque eu faço fotos, conteúdos, enfim. Enfim. Só tenho o Kindle preto e azul. Aí, por isso que eu escolhi o preto, mas a capa branca, né? Pra dar aquele... Aquele diferencial. Mas é isso, gente. As considerações aí do meu Kindle. Uma outra coisa que eu acho válida já compartilhar nesse vídeo, apesar de já ter dito em outros vídeos aqui, é sobre o fato de morar no Canadá, mas fazer a leitura de livros em português. E isso é porque eu conecto a minha conta do Brasil. Então, no momento em que eu peguei o novo Kindle, eu fiz o meu cadastro normal, meu login, minha senha e já entrou pra o meu Kindle do Brasil. Então, se você mora em outro país, na verdade, eu não sei se todos os países dá pra poder fazer isso, mas pelo menos aqui eu consigo. Então, mesmo morando em outro país, graças a Deus, eu consigo fazer a leitura de livros em português. Agora vocês vão ver as minhas mãozinhas e o Kindle, porque eu vou mostrar pra vocês todos os livros que estão na minha biblioteca. que estão na minha biblioteca. Então é isso, pessoal, a ideia mesmo era de trazer algumas considerações sobre o meu novo Kindle, ainda estou nesse processo de me adaptar também e, enfim, estou gostando bastante de Plus, de Acréscimo, eu mostrei aí alguns livros que estão na minha biblioteca. Se você tiver interesse, eu posso estar fazendo esse vídeo à parte onde eu mostro só os livros que estão na minha biblioteca e eu comento um pouquinho com vocês, tá certo? Então comenta aqui abaixo que eu quero saber. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de comentar qual é o Kindle que você tem, se é que você tem, né? E caso não tenha, se você prefere livro físico ou ler no e-book, audiobook, enfim, comenta aqui qual a sua preferência de leitura. E é isso, gente. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto